Mais um acidente de trânsito sendo registrado aqui no município de Cacoal. Desta vez o acidente aconteceu aqui no cruzamento da avenida Guaporé com a rua José Bonifácio, que fica aqui no bairro Jardim Clodoaldo. O acidente aconteceu aqui neste cruzamento, onde tem uma placa de pare. Aquela caminhonete que está ali no meio da pista foi quem provocou a colisão. Ela acabou atravessando a preferencial, não respeitando a placa de pare. E uma motociclista que seguia pela avenida Guaporé, sentida ao centro da cidade, acabou colidindo na lateral da caminhonete. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada, esteve no local e prestou o serviço de primeiros socorros à vítima, encaminhando a mesma até o hospital com suspeita de uma fratura. Chegou a solicitação avisando que houve o acidente, foi deslocada a viatura até o local, prestamos socorro à vítima e conduzimos até o hospital. Aparentemente ela sofreu uma luxação no punho do braço esquerdo. A polícia militar também foi acionada, esteve no local, onde controlou o tráfico de veículos e até mesmo fez o isolamento até a chegada da perícia técnica, que também esteve no local, colheu as informações de praxe e logo após o tráfico de veículos foi liberado normalmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho